Dia 13 de dezembro de 2016, Procuradoria Geral da República, presentes o colaborador Emílio Adebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público, feitas as advertências no depoimento número 1, passamos diretamente a tratar do tema relacionado a este termo de depoimento, que é o anexo 3 relacionado a Fernando Henrique Cardoso. Pois não, Antônio, o que o senhor tem para trazer em relação a este tema? Veja bem, eu sinceramente não tenho nada que aí procurei identificar alguma coisa que eu pudesse dar de colaboração no sentido de que vocês estão pesquisando. Não, não tenho. Foi uma pessoa que eu conheci logo depois que ele voltou, praticamente no ano seguinte que ele voltou do exílio, quem me apresentou ele foi um amigo de criança, de infância, ele era mais velho do que eu, chamava-se Valdir Bires, que já foi, inclusive, governador. Ele, se não me engano, até procurador como formação. Hoje é vereador, vereador de Salvador. É um sonhador, vamos dizer. Mas ele que me apresentou a Fernando Henrique naquela época. Isso nós estamos falando da década de 79, 80, por aí. Antes disso, talvez até um pouco, 78, e aí ele tinha, com que apareça, eu comecei a perceber que ele era, depois do meu convívio com ele, o meio empresarial com um certo receio, que ele vinha de um, de uma fase de liderança da esquerda. Fernando Henrique. Fernando Henrique. E eu procurei, inclusive, combinado com ele, um trabalho junto ao empresariado, mostrar. Porque eu passei a conhecê-lo e a vir. E quando eu fui apresentado pelo Valdir, eu fui a partir de uma ideia que nós tínhamos, que era um projeto chamado Gás Brasil, que era um programa extremamente importante para o país, que tinha a ver com o quê? Pegar gás da Argélia, predominantemente, que praticamente era um gás de altíssima qualidade, era quase condensado, que atenderia todas as necessidades naquele momento da petroquímica e para o futuro de crescimento da petroquímica. Argentina e Bolívia. Onde nós pagávamos esse gás, nós tínhamos feito todo esse programa, pagávamos esse gás com exportações de bens e serviços brasileiros. Era um alto negócio para todo mundo, para a indústria brasileira, para o país, para tudo. E, mais uma vez, aqueles problemas da Petrobras, que na matriz energética, se o gás entrasse, ele substituiria o óleo combustível, cujo programa de óleo combustível a Petrobras não tinha muitas alternativas. Ou seja, como ela sempre fez, durante toda a vida dela, predominava os interesses, não do país, os interesses dela, apesar do controle, ser um controle de Estado. Muito bem. E, por mais que a gente tivesse investido nisso, a gente tivesse ajudado junto a... Porque o São Paulo ia comprar, grande parte do motivo de ele ter, vamos dizer, ser inserido na contribuição, era porque ele precisava de ajudar, aberturas para a gente dialogar para que o mercado de São Paulo absorvesse parte disso, desse gás. Mas ele tinha algum cargo público já? Não tinha algum cargo. Ele ia ajudar em que sentido? Por ser uma... No sentido que ele comprou a ideia do projeto. Ele sempre foi, como, apesar da maioria não acreditar, mas eu sou testemunha, com o próprio Lula, era entusiasta. Ele comprava esse projeto, esse e outros que ele comprou, porque foi, por exemplo, quando ele senador, nós contribuímos com toda a experiência que nós já tínhamos absorvido no exterior, etc. Todo o processo, a lei de concessão hoje existente, foi ele que fez. Com todo o respaldo, com toda a contribuição nossa, trazida a experiência de como isso era feito no hemisfério norte. Os programas vinculados à questão de seguro-garantia, para dar tranquilidade ao cliente quanto à performance das empresas, na entrega dos empreendimentos, etc. Também era uma experiência que nós tínhamos absorvido lá dentro dos Estados Unidos. Trouxemos, ele comprou, e aí ele comprou, e fez com que isso surgisse e passou a ser uma política pública. E assim por diante, não vou me estender aqui, foram várias. Então, essa sempre foi uma relação que nós tivemos com ele desde o nascedor, pelo alinhamento que nós tínhamos, porque nós tínhamos e temos a consciência que não existe organização realmente forte num país fraco. Então, é preciso as duas coisas estarem juntas. Por isso, que sempre no exterior, nesses países, nós sempre procuramos fazer empreendimentos que gerassem riqueza real, multiplicadora dentro daqueles países. Porque era a forma de a gente fazer com que o nosso crescimento tivesse casado com o crescimento desses países clientes. A mesma coisa a nível de Brasil. E essas pessoas enxergavam isso, viam isso. E toda a nossa estrutura foi formada com esse espírito. Nós não podemos estar conversando com essas autoridades simplesmente visando os nossos interesses. Porque nós, para podermos ter um futuro nesses países onde nós atuamos, inclusive no Brasil, nós temos de ajudar ao crescimento quantitativo e qualitativo desses países. Pronto. E ele sempre foi o homem que aceitou. Então, essa foi... Mas aí, o senhor deu essa contextualização. Exato. Porque o senhor trouxe um anexo aqui, aí o anexo tem que ter um fato que o senhor julgou, os seus advogados julgou relevante para a investigação da Lava Jato. Algum fato ilícito. Qual é o fato... Ilícito? Ilícito. Eu não vi aí fato ilícito. Nem... Então... Ah! Desculpa. Perdoe. Como todos... É que a ajuda de campanha, eu sempre dei a todos eles. Sim. E a ele também dei. Mas vamos só fazer uma diferenciação. E com certeza teve ajuda de caixa oficial e não oficial. Se ele soube ou não, eu não sei. Tanto que eu também não sabia. Porque ele indicava quem era e eu, na época, era o Novis, era o Pedro Novis. Sim. E eu falava com o Pedro Novis, olha, Pedro, é fulano e tal, vai lhe procurar. Eu não tenho certeza quem é. Um deles, até por não estar mais vivo, eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui. Isso eu disse desde aquela vez no nosso encontro. Naquela quando eu fui para fazer o relato. Exatamente. Então, eu tenho certeza, eu quero certeza, eu não tenho dúvida que houve alguma coisa que teve de caixa 2 e de caixa oficial. Se ele soube ou não, eu acho até que não deve ter sabido. Eu também não sabia desses detalhes. Porque eu dava e dizia que era para atender mesmo. Então, vai fulano e tal, lhe procurar a Novis, como eu dizia também para o Marcelo, e eles, então, operacionalizaram. Tá. Então, tá bom. Só para esclarecer uma coisa aqui, doutor Milho. Para a gente, assim, que é, tem a obrigação de, nós somos do Ministério Público, fiscalizar a lei, e para a gente, a gente considera a doação eleitoral aquela que é registrada no Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e é feita previdamente contabilizada. Isso é uma doação de campanha. O dinheiro pago por fora, em espécie, com esse nome, com esse eufemismo caixa 2, se a pessoa é um servidor público, isso é corrupção. Se tem um servidor público envolvido em corrupção. Então, é só para fazer essa diferenciação. Agora, nesse caso também, se o senhor não tratou com ele diretamente pagamento de valores ilícitos, que seriam esse caixa 2, me parece que esse anexo aqui não tem relevância para a gente, para o nosso caso aqui. A gente vai manter o depoimento, mas a nossa relevância aqui é ilicitude, é fato ilícito que tem uma pessoa que sabe, ou pediu, ou solicitou, ou recebeu dinheiro ilícito, que são aqueles pagos por fora. Então, não sei se os colegas querem acrescentar o comentário. Só se ele identifica, o senhor identifica as pessoas que pediram por ele, o senhor se recorda? Não, ele me pediu, todos eles. Mas ele pediu? Ele pediu, Emílio, você pode me ajudar no problema da campanha. Isso ele pediu. Antes de 94? 94, 93, né? 93, 93, porque 94 foi quando ele tomou posse. Isso é um momento presidencial, né? É, presidencial. Estou falando de campanha. Também quando ele foi senador, por exemplo, sem dúvida, eu ajudei ele quando foi senador. Mas a mesma coisa, ele me pediu, Emílio, vocês conhecem a figura? Então, olha, ele jamais iria falar comigo alguma coisa de valor, mas não fala, não fala. Mas ele indicou alguém? Mas ele indicou. O senhor lembra quem foi? Não me lembro. Por isso que eu estou... Eu acho, mas como eu não tenho certeza, eu não gostaria porque a pessoa é falecida. Entendeu? Na eleição também teve... Na eleição teve... Também, a mesma coisa. A mesma coisa. Fora desses períodos eleitorais, o senhor se recorda de alguma reunião que foi pedida? Com ele? Não. Ele nunca... Não era o estema com ele. Olha, os temas com o Fernando Henrique eram todos, todos. Ou eu mostrava determinada... Na petroquímica, como eu coloquei algumas coisas aí. Mostrando a ele o absurdo das coisas que a Petrobras estava fazendo. Dando ideias, levando para ele. Muitas coisas ele aceitava, fazia ou não. Então, por exemplo, quebra dos monopólios. Nós ajudamos na quebra dos monopólios. Inclusive, sobre a parte de telecomunicações, nós chegamos a montar uma sociedade privada. Se eu não me engano, três ou quatro empresas. Uma delas era até a Globo. Fazendo parte, contratamos alguém de lá de Minas Gerais para ser o presidente dessa entidade. Para criar, buscar todas as informações e embasamento do que acontecia no mundo. Para que isso facilitasse aquilo que era a decisão de governo. De quebra do monopólio, da telecomunicações, da parte do petróleo e outras coisas. Fizemos essas coisas. Então, era isso que nós fazíamos, contribuindo com coisas que nós acreditávamos. E que era prioridade do governo. Olha, Fernando Henrique, inclusive, só uma coisa que eu queria, que me deixa muito tranquilo, que eu não estou com, vamos dizer, não é falha de memória. É que foi o presidente, na realidade, que não fez investimentos. A grande crítica a Fernando Henrique é que não houve investimento na área de infraestrutura. Foi o presidente que menos investiu. Porque ele tinha um ministro da fazenda, uma pessoa competente, séria, mas era um mão de muquirana, desculpe a expressão, usado muito no Nordeste, né? Mãe de muquirana. Mãe de muquirana. Que não deixava, então não houve investimentos na área de infraestrutura e outras coisas mais. Agora, ele fez o que? Cresceu qualitativamente. A mentalidade brasileira, etc. Isso, ele teve um papel, o governo teve, fundamental. E, graças a Deus, o outro não destruiu isso no primeiro mandato, mas começou a achar outras coisas. Não se recorda dos valores do Fernando Henrique? Eu não sei se foi dado alguma coisa. De valores? De valores. Eu não sei. Novis, eu não sei se Novis colocou na dele alguma coisa. Eu não saberia. Porque, como ele não falava comigo valores, eu delegava. E delegava e dizia para atender. Não me interessava. Porque acontece o seguinte. Nosso pessoal, eles têm a participação sobre o lucro. Então, os problemas que eu muitas vezes tinha, não era o caso dele, mas era o caso de outros, era simplesmente dizer o seguinte. Seu pessoal, não é fácil, hein? Por quê? O pessoal queria minimizar. E eles queriam maximizar. Claro. O pessoal quer minimizar. Por quê? Porque, à medida que os resultados sejam maiores, efetivamente, eles estão participando. Porque nós temos participação nos lucros. Eles participam. Então, existia sempre essa delegação, porque também não era porque eu só confiava, não. Porque o ambiente era favorável a isso. Eles estavam lutando para ser o mínimo. Porque eu sabia que o lado de lá vinha buscando discutir para obter o máximo. Mais alguma coisa sobre esse tema? Para quem deseja colocar? Os advogados, o seu amigo, os colegas? Então, vamos encerrar aqui o termo número 3. Dia 13 de dezembro de 2016. Traçado para os dois alí por mês. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.